Estamos com o doutor Ivo Melo que examinou o Marcelo Ramos depois do susto dessa terça-feira. Doutor, qual o problema de Marcelo Ramos e quanto tempo ele passa aí para se recuperar? Marcelo Ramos sofreu um traumatismo direto no joelho esquerdo, foi feita uma ressalvação magnética e foi visto que ele está com um trauma ósseo no platô tibial. E isso afasta de jogo por mais ou menos entre 8 e 10 dias até cessado. Isso quer dizer que contra o 7 de setembro na reabertura do turno aqui segunda-feira ele estaria fora? E vocês iriam trabalhar para recuperá-lo para quinta-feira no jogo contra o americano? É, com certeza contra o 7 de setembro ele está fora. E contra o jogo da Copa do Brasil vamos aguardar um pouco. Chegar mais perto a gente faz novos exames dele. Esse tipo de contusão é grave doutor? É comum? Não, nem é comum nem é grave. É um trauma, você bateu e machucou. Machucou no platô tibial, quer dizer, em cima da tíbia. E isso quando ele vai fazer o movimento, quando ele vai correr, dói. A gente tem que acabar com essa inflamação e esse trauma vai cedendo aos poucos, né? Até ele ficar bom para jogar.